OUÇA A PARTIR DE AGORA NA MUNDIAL Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, tudo bem com vocês? Antes de eu falar sobre o tema de hoje, eu queria fazer um convite para as pessoas que moram na região de Campinas, porque agora, nesse mês de janeiro, o Jornal Zen, da querida Silvia, está comemorando 10 anos de uma linda jornada espiritual. A Silvia já me entrevistou e ela faz um trabalho sobre espiritualidade maravilhoso. Então, é um jornal Zen que circula aí na região de Campinas. Então, vai ter uma festa, um Zen Festival, como ela mesmo colocou. Então, no dia 31, o Jornal Zen vai estar promovendo o Zen Festival, que é uma entrada franca, é aberta para todo mundo. Começa das 9 da manhã até as 7 da noite, lá na Estação Cultura de Campinas, que é a antiga FEPASA. A gente vai ter um monte de coisa, vale a pena vocês conferirem. Vai ter apresentação de música, as danças circulares sagradas, tem meditação para quem gosta, yoga, vai ter técnicas holísticas das mais variadas, as palestras e as oficinas artísticas. Vai ser o dia inteiro, tudo relacionado à espiritualidade. Então, são 10 anos da comemoração de 10 anos de vida aí do Jornal Zen, desse maravilhoso jornal. Aí, qualquer dúvida, se você quiser ligar, você vai ligar no 19, no 3044-1286. 19, 3044-1286. Então, é a festa do Jornal Zen, que é o Zen Festival, das 9 da manhã até as 7 da noite, tudo, tudo sobre espiritualidade. Você vai passar o dia inteiro fazendo atividades espiritualistas. lá na Estação Cultura de Campinas, na antiga FEPASA, tá bom? Espero que vá todo mundo aí de Campinas e da região. Vamos lá. Bom, hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu achei incrível. Eu fiz uma pesquisa. Você sabia que existe um gene que pode influenciar a nossa escolha religiosa? É verdade. Sabe o que diferencia uma pessoa que acredita, que é espiritualista ou que é religiosa, acredita em Deus, ou daquela que, do rapaz que é ateu, que não acredita em nada? Existe um gene que vai dar pra gente essa qualidade, essa percepção do acreditar ou não. Porque, assim, eu acho que a crença religiosa de que o universo e nós, as nossas criaturas, são tão perfeitas, vocês acham que tudo isso foi criado por acaso? Ou você acha que existiu e existe um engenheiro chamado Deus que conseguiu planejar tudo e nos criar? Tem gente que fala que nada, isso é coisa do acaso, imagina que tem um Deus, que tem algo por trás disso tudo. Quer dizer, a maioria das pessoas, a gente apresenta um tipo de uma forma de espiritualidade. E alguns acreditam, como eu acredito, que é a força mais poderosa da vida humana. Você sabe que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos? 95% dos americanos, eles acreditam em Deus. 90% eles rezam, 82% acreditam no milagre. E, olha, pra mim, eu fiquei pasma, mas 70% das pessoas acreditam, eles acreditam nessas pessoas na vida após a morte. E 3 quartos dessas pessoas entrevistadas acreditam que Deus pode se revelar das mais diversas maneiras. Mas será que existe mesmo um gene, um gene de Deus? Um pesquisador, o que ele fez? Ele pesquisou, analisou 1.001 voluntários. Foram 328 homens e 673 mulheres. Em 47% dessas pessoas, ele, incrível, ele identificou um gene que ele pontuou como VMA-T2. VMA-T2. Ele disse que esse gene, ele é responsável pela nossa predisposição para acreditar ou não. Então, ele seria responsável pela espiritualidade. Agora, provavelmente você que está ouvindo a Rádio Mundial tem esse gene, o VMA-T2. Mas isso não faz de ninguém nenhum santo, nem profeta, nem vidente. Mas a presença desse gene no corpo humano, nas pessoas, ele nos coloca à predisposição, então, à espiritualidade. E ele encontrou esse gene, o VMA-T2, em pessoas de 17 até 90 anos. E também ele fez um tipo de pesquisa mundial de várias etnias também. E o Abraham Maslow, que é o fundador da psicologia humanista, ele entendia que a espiritualidade nas pessoas faz com que elas sejam mais autorealizadoras. Ou seja, você que está me ouvindo, que é uma pessoa espiritualizada, e também pode ser religiosa, ou os dois, geralmente essa pessoa mais espiritualizada, ela é mais compreensiva. Ela tem mais criatividade, mais espontaneidade. Ela não está nem aí para a opinião dos outros. Existe uma sensação de plenitude com o universo. A pessoa espiritualizada tem mais solidariedade. Ela tem sempre um olhar renovado. e ela vê as coisas como realmente são. Agora, tem uma coisa interessante. Espiritualidade é diferente de religião. E as pessoas costumam muito falar assim... Você escuta, né? Ah, eu sou espiritualista. Dificilmente você vai ouvir alguém falar assim... Ah, eu sou religiosa. A gente ouve mais a pessoa falando que ela é espiritualista. É uma coisa bem interessante, porque a espiritualidade está mais baseada na consciência, enquanto que a religião fica mais fortalecida quando se propaga esse conhecimento. Por exemplo, toda a história do catolicismo, você tem que fazer a catequese, você tem que aprender, você tem que ler a Bíblia. Agora, tem as pessoas que são espiritualistas, necessariamente ela tem um intercâmbio tão grande com Deus, que ela necessariamente não precisa desse aprendizado. Ela nasce com isso. Por isso que você vai ter pessoas espiritualistas... Eu digo que todo espiritualista é gente boa. Eu, como espiritualista, falo que a gente não encana com nada, né? Ah, está tudo bem, está tudo em paz, a gente entende tudo. Ou isso é karma, ou isso não é. Ou isso pode ser coisas de vidas passadas. Por que meu anjo não está atuando? Por que meu anjo está? Por que Deus está olhando para mim? Por que Deus é bom? Quer dizer, a gente sempre tem alguma explicação para ir tocando a vida. Agora, tem pessoas que trafegam pelo universo religioso, onde a gente pode ver aquelas loucuras como aconteceu na França, por exemplo. Quer dizer, a espiritualidade é uma coisa tão bacana, é uma coisa tão leve, tão zen, que isso dá aquela motivação para a gente ter uma vida mais pacificada. Você não acha? Eu, pelo menos, eu tento estudando o universo dos anjos. Eu tento... Eu penso dessa maneira. Aliás, quando eu estou fazendo as minhas consultas, eu faço os meus mapas com os meus clientes. A maioria deles, 95%, são pessoas espiritualizadas. É incrível como a gente, no desenrolar da consulta, como as coisas fluem. A gente termina sorrindo, a gente termina brincando. Eu, sei lá, posso contar no meu dedo mínimo quantas consultas eu teria feito que acabou de uma forma que não foi ruim. Acho que, meu Deus do céu, acho que nunca aconteceu. Então, esse trafegar pela espiritualidade deixa a gente mais zen, mais tranquila, mais apaziguada, mais compreensiva, mais solidária. E, também, nessa pesquisa, ele estudou 126 mil pessoas. Olha isso, como é um estudo forte. E ele comprovou, nesse estudo, que foi uma meta-análise, que as pessoas religiosas, espiritualistas, elas vivem mais. Elas têm um menor índice de mortalidade. Por quê? Porque o espiritualista, ele acaba tendo hábitos mais saudáveis. Você tem um comportamento mais saudável. Você é uma pessoa que pode ficar mais andando na rua, mais conserva o meio ambiente. É uma pessoa que pensa de forma ecologicamente correta. Tende a ter casamentos que duram mais. E a espiritualidade te leva a não consumir, por exemplo, você fumar, você não consumir tanto álcool. Então, e outra coisa bacana, que a pessoa espiritualizada, ela também faz um número maior de amigos. O que ele detectou? Que aquele gene que eu comentei no comecinho do programa, acaba dando uma vantagem evolucionária. e isso ajuda, por conta desse gênero de Deus, nós estaríamos, as pessoas espiritualizadas, estariam menos propensas a adoecer e teríamos chances, inclusive, de passar essa boa genética para os nossos filhos. Em relação ao casamento, o que esse estudo pesquisou? Geralmente, por exemplo, se você é um bandista, você tende a procurar uma mulher umbandista, ou um companheiro, ou uma companheira. O católico vai tender a procurar uma companheira católica. Quer dizer, os iguais acabam se encontrando. Então, ele descobriu que 71% da população acaba encontrando pessoas que têm uma religiosidade ou uma espiritualidade igual. Inclusive, nas minhas consultas, quando a gente está fazendo, a maioria, como eu falei para vocês também, que elas são pessoas espiritualizadas, são católicas, elas falaram assim, Mônica, meu marido gosta muito da espiritualidade, gosta dos anjos, gosta do seu trabalho. E, geralmente, quando não tem essa afinidade, tende a ter uma separação incrível, porque é muito difícil você estar orando para o teu anjo, estar orando para Deus, e ter que fazer isso no banheiro escondido, porque seu marido não aceita. É complicado, né? Então, 74%, existe uma regularidade na frequência de algum lugar, e as pessoas, então, tendem a casar com parceiros que tenham a mesma fé e as mesmas crenças. E outra coisa que eles descobriram nessa pesquisa, sobre o poder da oração. Em 1972, isso já foi uma outra pesquisa, o cardiologista R.C. Bard, ele examinou os efeitos da oração em 393 pessoas. Elas estavam internadas na unidade de tratamento coronário do Hospital Geral de São Francisco. O que ele fez? Ele pediu para um grupo de pessoas para orar, para orar à distância, pela saúde de 192 pacientes. E os outros 201 pacientes, não receberam nenhuma oração. Aqueles que receberam oração, eles ficaram expressivamente melhores em relação ao grupo que não recebeu oração nenhuma. Olha que coisa interessante. As pessoas que receberam oração, elas não precisaram ser colocadas no respirador com tanta frequência e ficaram menos propensas a usar antibióticos. Ou seja, e os desdobramentos da doença que elas estavam lá, por isso que elas estavam, então, na unidade de tratamento coronário, para quem recebeu oração, os desdobramentos da doença foram menos graves. Ou seja, o autor da pesquisa, ele concluiu que as orações podem ser, sim, um auxílio eficaz para o tratamento médico convencional. Ou seja, quando alguém falar para você assim, ah, você ficar rezando para a pessoa que está doente, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu filho que está no hospital, isso não adianta nada. Isso pode ser uma sugestão. Imagina que isso vai melhorar e esquece o que esse povo fala. segue você. Ou mesmo, gente, eu estudo anjos há 20, quase 30 anos. Como é que eu não vou acreditar que a oração muda toda uma vibração? É claro que muda. A gente tem capacidade de alterar toda uma frequência espiritual e material. A gente tem essa capacidade de, através da oração aos nossos anjos, fazer com que toda uma dinâmica, que todo um problema seja sanado e resolvido dentro do nosso merecimento. É claro que a oração tem validade. Eu acho assim, eu tenho aquele gene de Deus, eu tenho certeza que você tem também. Para mim, falar que rezar não adianta nada, para mim, é tão... Para mim, isso não existe, porque tudo que eu tenho na vida hoje, tudo, eu recebi tantas graças, eu tenho certeza que vocês também receberam, porque basta ter a vida para a gente já ser agraciado. Então, eu acho que a gente tem que ter fé, continuando, acreditando e deixa para lá aquelas pessoas que dizem que não acreditam em nada. Bom, os cientistas, eles também estudaram que a possibilidade de que existe, então, no seu DNA, aquele componente genético que vai indicar a espiritualidade. e isso faz com que a gente se sinta melhor e também nos tornemos melhores. Aliás, eu vou dar uma palestra em Curitiba ainda, eu estou esperando ver a data, no que a espiritualidade pode promover aquele bom astral da gente. É claro que eu também passo por dificuldades, eu também tenho problemas, lógico, quem não os tem? E eu sempre falo, só não tem problema quem está no cemitério, porque todo mundo tem, isento de qualquer, de raça, de credo, de tudo que vocês imaginarem, todo mundo passa por problema. Mas eu acho que a espiritualidade nos deixa melhor e torna a gente melhor. Eu lembro que, por conta de todo o estudo do anjo, eu sinto isso, eu me tornei uma pessoa melhor. Hoje eu tenho muito mais paciência, eu tenho muito mais equilíbrio emocional para lidar com diferentes situações, eu tenho mais paciência, sou uma pessoa mais observadora. Quem me proporcionou isso foi quem? Foi o estudo da espiritualidade. Mas por que a espiritualidade é uma força tão poderosa? É isso que eu acho muito interessante. Por que, gente? Que a gente acredita em uma coisa que a gente não pode ver, não pode cheirar, não pode saborear, ouvir ou tocar. Uma das respostas é que essa espiritualidade está embutida onde? Nos nossos genes, é uma herança genética e está ligada também no nosso DNA. Quer dizer, eu acho que está tudo algo também que é transcendental. A pessoa espiritualizada, ela tem aquele carinho em preservar os animais e as plantas. eu tenho certeza que você está em casa, seu cachorrinho está do teu lado, o seu gatinho está do teu lado, não está não? Está lá, de coirolhinho em pé, ouvindo o que a gente está falando. Planta. Quem é que não adora uma planta? Tem a sua arvorezinha, sua plantinha, suas coisinhas. Ou seja, a espiritualidade nos dá aquela sensação de unidade. e a gente quer fazer esse mundo melhor. A gente não quer saber de guerra, a gente não quer saber de pobreza, a gente rodeia qualquer forma de racismo. Ou seja, a pessoa espiritualista, ela tem uma identificação transpessoal com Deus. Ou seja, isso faz com que seja uma tônica da nossa vida. a gente tem um otimismo. Pode reparar, a pessoa espiritualizada tem um otimismo para seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Bacana, não é? E teve um cientista, o senhor André Neiberg, que ele é o diretor de medicina nuclear do hospital da Universidade de Pensilvânia. O que ele fez? ele registrou algumas imagens de um cérebro durante um estado de meditação. Essa foi uma defesa que ele fez, publicada em 2004. Ele fez através da tomografia computadorizada. Ele verificou, então, o aumento do fluxo sanguíneo na região frontal do córtex, que é responsável pelo pensamento, e ele viu a diminuição de uma atividade, como se estivesse sendo desligado na hora da meditação, que foi algo impressionante. Ou seja, o que ele falou? Qual que é a conclusão disso tudo? Que quando a gente está orando, meditando, quando a gente está vibrando positivamente com alguém, a gente tem até uma transformação cerebral. Aliás, tem uma querida minha amiga, Denise Paraná, ela também está está indo para essa vertente, estudando, ela fez uma pesquisa incrível sobre as psicografias do Chico Xavier, e ela, juntamente com outros amigos, também, que são médicos, eles estão vendo a diferença que nós temos das pessoas espiritualistas e espiritualizadas em pesquisas com tomografias, o nosso cérebro fica totalmente diferente mediante ou diante de uma situação mediúnica, a gente. Como é que as pessoas podem dizer que isso não existe? Nós temos essa carga espiritual, ou seja, essa nossa constituição genética vai ter um papel bem definitivo e vai determinar qual é o nosso grau de espiritualidade. O que eu queria falar para vocês, eu sempre bato na mesma tecla. Para mim, a espiritualidade é um veículo inteligente, eu quero muito que as pessoas respeitem a espiritualidade, que elas amem a espiritualidade da forma que eu amo, eu não estou impondo isso nada para ninguém, pelo amor de Deus, mas a espiritualidade para mim é um veículo muito inteligente, por quê? Segundo a Kabbalah, dos anjos, Deus é inteligência, os anjos são extensões de Deus, o meu aspecto ele é divino e também angelical no estudo dos anjos. ou seja, quando eu penso, quando eu estou trabalhando, quando eu estou atuando de forma inteligente, mesmo em assuntos voltados para a religiosidade ou espiritualidade, é um veículo inteligente na qual isso vai promover o quê? A tua riqueza espiritual e também material, a tua prosperidade. Então, quando você age de forma correta, tem uma conduta tranquila, respeitando o teu próximo e respeitando também essas leis, essa outra dimensão espiritual, é claro que o teu mundo material tem de andar com mais equilíbrio, com mais amor, com mais verdade. Então, é isso. Bacana, né? Eu acho que estudar sobre espiritualidade é o que estudo há trinta e tantos anos. Graças a Deus, voltei com essa missão terrena de propagar um pouquinho do conhecimento espiritual e é assim, vamos estudando, vamos conhecendo, lendo, pesquisando para ter essa melhora e esse desenvolvimento da espiritualidade que cada um tem dentro de si para tornar cada um um ser humano melhor. Bacana, né? Se é a primeira vez que você me ouviu, se você gostou, me procura lá no Facebook, eu estou lá no Facebook, eu não tenho site, eu devo estar fazendo agora em parceria com uma empresa bacana que a gente está fechando uma parceria, vamos ver se até março, depois eu vou falar para vocês, mas me procura no Face, põe o meu nome na busca, coloca assim, porque o meu sobrenome é complicado, põe Mônica Buon, B-U-O-N, Mônica Buon. Eu tenho três perfis, eu tenho uma fanpage, poxa, não sei quanto, tem mais de trinta mil pessoas, eu tenho um outro com cinco mil pessoas, não consigo te colocar como amigo, te adicionar, mas eu tenho um perfil dois, Mônica Buon, eu até estou com uma uma blusinha amarela, lá que você vai, você vai encontrar, se é a primeira vez que você está escutando, espero que você tenha gostado, se você não gostou, não posso fazer nada, paciência, então você não é espiritualista, mas vai lá, dá uma olhada lá nas minhas páginas, eu coloco as postagens todos os dias, eu tenho os meus livros, eu estou com mais de 50 livros publicados, se você gosta do tema sobre anjos, cabala, espiritualidade, você pode procurar nas livrarias, tem em todas as livrarias, você teria que encomendar, ou na nossa lojinha virtual, tem um endereço, eu acho que eu postei, se eu não me engano, foi no sábado, eu postei as capinhas dos meus livros, você pode comprar pela lojinha virtual, é super fácil, você recebe em casa, é facílimo de você comprar acessando lá, e tem o número da nossa editora, se você quiser entrar em contato, é o 11 4708, 1 9 5 0 4 7 0 8 1 9 5 0 E é isso minha gente, eu vou ficando por aqui, domingo que vem tem mais, então um bom domingo, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, com a proteção dos anjos, e vamos lá, semana que está entrando, graças a Deus, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, até semana que vem, se Deus quiser, namastê, tchau. Você acaba de ouvir, na Mundial, programa, Mônica, Bom Filho, Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira, e muito mais, programa, Mônica, Bom Filho. Legenda Adriana Zanotto